E fala galera, beleza? Aqui é o Rafael, e bom galera, hoje mano, eu estou aqui com Minecraft, galera. E galera, quem não conhece o bom e velho Minecraft, né? É, galera, Minecraft é um jogo que eu gosto muito, e eu resolvi trazer aqui pra vocês, beleza? Vamos pegar uma skin da hora aqui, uma skin da hora, panoises, uma panoises, meu irmãozinho, panoises, panoises. Eu conheço uma, essa aqui ó, essa aqui é da hora, belê, 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 sorve a brevença normal, meu mundo vai se chamar... Pera, meu mundo vai se chamar... Canal, pera, canal, canal, play start, pera, play, pera, pera, acho que eu escrevi errado. Play, start, 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 é isso aí, canal play start. Bora lá, criar nosso mundo, que não venha nenhum Ender me atacar, nenhum Creeper. Creeper só tem em planície, né? Então, se eu nasci em uma planície, ferrou um pouquinho, né? E galera, vocês também viram aí a minha Ender, né, galera? Uma Ender aqui do canal, no meu primeiro vídeo vocês viram que não tinha Ender, agora tem, né? Ah, mas também era o meu primeiro vídeo, né? O meu primeiro vídeo, sabia... não sabia muita coisa de YouTube. Se não quiser, esse aqui é o meu segundo vídeo do canal. Só que eu já... já aprendi uns negócios aí, uns negócios muito loucos. Beleza, beleza? Tá, vamos pegar madeira... é tronco. Beleza, pegamos cinco madeiras. Galera, eu jogo Minecraft no videogame, mas o Minecraft PE, Minecraft de celular, esse aqui que eu tô jogando, esse aqui eu não manjo muito, não. Quem sabe é uns bugs aí de Minecraft PE. Só deixa aí nos comentários que eu tô louco pra fazer esses bugs, beleza? Quem sabe, né? Beleza, coloca uma craft table aqui. Tá, coloca uma... Que colocar, pegar uma picareta? Picareta humilde? Mil... Mil grau! Picareta mil grau. É isso mesmo. Pera. Ali peda, peda, peda dura. Será que é pedra dura, né? Já pensou se tivesse pedra mole? Não, mas se tivesse pedra mole aí seria demais, né? Beleza, duas pedras. Pedra... Vou chamar de pedra mole essa aqui. Ai, eu tô numa planície, eu tô numa planície. Sede-me em cripe. Sede-me em cripe. Sede-me em cripe. Quero as pedras, mano. Quero pedra, quero pedra dura. Pedra dura, rapaz. É pedra, meu irmãozinho. Pedra. Beleza, beleza? Tão pegando as pedras aqui, galera. E galera, não se esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal, que isso me ajuda muito, beleza? E galera, vamos tentar bater a meta aí nesse vídeo de 15 likes, beleza, galera? Eu achei uma montanha! Uh! Montanhas! Eu amo montanhas! Não sei porquê, mas eu gosto. Tá. Fica... Picareta machado! Daquele jeito, moleque! Daquele jeito! Beleza, beleza? Vamos pegar nossa craft table aqui. Ficar com espada na mão, porque nunca se sabe o que nós vamos encontrar. Pegar umas madeiras aqui. E aí, porco! Morra! Morra! Vai, vai! Vai virar beico! Beico! Vai virar beico! Você também, ovelha? Vai virar uma cama e também vai virar uma comida. Que eu vou assar. Mas eu ainda não tenho carvão. E eu vou resolver isso agora. Pegando madeira. Uma madeira. Uma madeira. Pegando madeira. Aqui, ó. Pegando madeira. Galera, vocês já perceberam uma coisa? Que eu... Eu queria que existisse essa coisa no Minecraft, mas não existe. Toda árvore aqui na vida real que a gente vive, dá pra ver os anos dela contando pelos anéis. Só que no Minecraft não tem isso. Só tem dois, ó. Um, dois... Na verdade tem três, contando com esse aqui no meio. Né? Agora eu vou pegar essa árvore aqui pra eu fazer carvão, assar minhas carnes. Carne velha. Carne velha também não é, né? Porque senão eu vou morrer. É, morrer também não vou, né? Se eu morrer também eu não vou. Ai, meu Deus. Beleza, beleza? Tamo subindo aqui, tamo subindo aqui. Tamo subindo, tamo subindo, tamo subindo. Tamo subindo. E galera, eu tô jogando na versão 1.14, beleza? Tá? Mano, eu quero encontrar esqueleto e aranha. Porque com esqueleto e aranha, posso fazer arca e flecha. Aí eu posso matar os creeps de longe pra eles não me matar e eu ficar vivo e... É isso aí. Pra eu não perder todos os meus hits. Ó. Aqui sempre tem monstro. Tem monstro? Não, tem nada. Beleza, beleza? Deixa eu entrar aqui. Ih, rapaz. Nossa, por um segundo eu pensei que já tava ficando de noite. Por um centavo. Nossa, um centavo. Parabéns, Rafael. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Rafael. Parabéns, Rafael. E Playstart. E... E homem e... E ser humano e tudo que é de bom. Tá bom? Tá bom. Ah, mano. Eu não tenho pedra, brother. Deixa eu pegar aqui. Minhas pedras. Nossa, eu ia... Eu ia... Eu ia falar que eu ia pegar as pedras. Sendo que eu nem tenho pedra. Meu Deus, cara. É burro mesmo, hein? Eu pensei de oito pedra, né? É. Oito pedra. Porque tô... Contando todos os slots da... Da Craft Table. É... É nove, né? E a... Então se eu tirar um, fica oito. Beleza. Beleza. Vamos entrar aqui na Craft. Aqui. Beleza. 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 Vamos esquentar as carnes. Esquentar as carnes. Depois, né? Porque agora, meus amigos. Agora. A gente tem que esperar. 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 Enquanto isso, vai que a gente dá sorte de achar um... Um esqueleto ou uma aranha. Ou encontrar um esqueleto montado numa aranha. Um esqueleto montado numa miranha. Nossa, pensei que isso aqui era uma cruz do Lick. Se tivesse um bloco aqui, seria a cruz do Lick. Quem nunca conhece... Quem nunca ouviu falar do Lick? Galera. Vocês já encontraram a cruz do Lick? Comentem aí. Se vocês já encontraram. Beleza. Acho que os carvão... É. Os carvão já... Já assou. Já. Beleza. Vamos pegar as carnes. Colocar elas aqui. Assar. Agora. É só esperar nossas carnes assarem. Ai, meu Deus. Enquanto isso. Enquanto isso, cara. Enquanto isso, meu truta. Vamos fazer mais uma madeira. Beleza. Deixa eu vir aqui no meu inventário. Inventário. Deixa eu pegar aqui. Vim aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Beleza. Vim aqui. Beleza. 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 Deixa eu montar. Beleza. 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 Eita. Eu abri a porta, brother. Pera. Pera. Bele. Bele. Colocar aqui. 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 Casinha temporária mesmo. Casinha temporária. Acho que eu nem precisava colocar esse bloco aqui. Deixa eu quebrar ele. É. Beleza. Quebrei. Beleza. Agora eu coloco aqui. 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 Assim. 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 Nossa. Nossa, brother. Caraca, mano. Rapaz. Opa. Opa. Colocar aqui. Como se fosse uma janela. Uma janela. Beleza. Beleza. Tamo quebrando aqui. Tamo quebrando. Tamo quebrando. Quebrando. Deixa eu pular. Deixa eu pular. Deixa eu pular. Ah. Desculpa. Eu não consegui segurar. Desculpa aí mesmo. Desculpa mesmo. Sério. Beleza. Vamos pegar a carninha. Bele. Vamos comer. E galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E galera. Não se esqueçam. Deixem o like. E se inscrevem no canal. Então. Falou.